Se eu ficar, eu apenas estarei no seu caminho. Então, eu partirei, mas eu sei que eu pensarei em você a cada passo que eu, no caminho. E eu, sempre amarei você, sempre amarei você. E você, minha querida, você, agradáveis lembranças, é tudo o que eu levo comigo. Então, adeus, por favor, não chore. Nós dois sabemos que eu não sou o que você, você precisa. E eu, sempre amarei você. Eu, sempre amarei você. Eu espero que a vida trate você bem. E eu espero, que você consiga, tudo o que sonhou. E eu desejo a você, alegria e felicidade. Mas, acima de tudo isso, eu desejo a você, amor. E eu, sempre amarei você. E eu, sempre amarei você. Querida, eu 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 sempre amarei você. Você, querida, eu sempre amarei você. Você, querida, eu sempre amarei você. Quem é, sempre amarei você. Obrigado.